Oi, eu sou o Otávio e hoje a gente vai ver aí se a Jetson Nano aguentar rodar um joguinho, hein? Vamos ver? Tá lançado o desafio! Eu nem sei jogar isso, cara. Mais ou menos. E vai! Acelerei demais, puro! Acho que é aqui, ó. Eu botei no mais difícil porque uma vez eu joguei isso no mais fácil e foi fácil demais, na verdade. Aí, tipo, eu não tinha noção se eu que tava indo bem ou se o jogo tava rodando mal e sei lá. Eu não consigo pegar nem os bloquinhos. Mas, ó, roda legal, roda! Ah, segundão tá bom, né? Tá bom, né? E vocês viram aí que é roda legal, assim, né? Tô jogando aqui na Jetson Nano. Vou mostrar pra vocês a configuração. Vou parar aqui a emulação. Tô jogando no Dolphin. E aqui eu tô jogando nessa configuração padrão aqui do... Tô jogando numa distribuição normal aí da Jetson Nano, né? O Ubuntu na versão mais nova, né? Que tem essas opções do kernel aqui. Se eu quero rodar ele no Max N ou com 5 watts. Na verdade, eu acho que um é pra ele... É como se fosse uma função turbo, né? Dos computadores de antigamente, né? E aí... é... então tô nessa versão aí do Ubuntu. E rodou direitinho. Vocês vão ver que o controle... Tô rodando com ele... ele detectou bonitinho, né? Se você precisar... se você não rodar o Xbox DRV... Dessa forma aí ele fica piscando, mas funciona, né? O driver pro Xbox 360 funcionar desse jeito. Ele tá incorporado no kernel do Linux hoje em dia. Então não é mais um problema conectar um controle desses. Mas... se você usar o driver do kernel, ele fica piscando como se ele não tivesse selecionado qual player que é, né? Aqui ele tá marcando que eu sou o player 1. Então assim, quem já brincou com o Xbox sabe como é que é esse negócio aqui. E no Linux ele tem essa peculiaridade. Então, pra você rodar ele... é... Funcionando bonitinho sem ficar piscando parecendo que tem algo errado, né? Não dá nenhuma diferença, mas só pra evitar qualquer coisa... Você roda com esse comandinho aí... Um sudo Xbox DRV... E... ignorando, né? O... O XPad, que é o driver incorporado ao kernel. Aí funcionou bonitinho. Então tá funcionando. E aí vocês tão vendo aí, né? Eu tô usando a Jetson Nano... Só conectada aqui no tecladinho, no mouse sem fio. Tava rodando o Dolphin aqui nela. Mas tem um outro jeito de rodar emuladores em geral. Da mesma forma que tem a Retropie pra Raspberry Pi... Tem uma versão já da Retropie pra Jetson Nano. É um negócio meio esquisito assim, né? Você baixa a ISO completa já e já queima ela direto. Então dá uma certa desconfiança, gente. Você fica meio paranoico assim, né? De... Que que é que você tá rodando ali? Mas você pode rodar ela se tiver alguma paranoia desse tipo. Você roda ela offline, né? Sem conectar Jetson Nano na rede. Que roda bonitinho. Rodei aí... Jogos de Nintendo 64, Super Nintendo, PSP... Tem jogos de computador, tem jogos de MSX... Que é do meu tempo. Talvez não seja do de vocês. Mas deu pra jogar bastante. E funciona, cara. Funciona. Eu recomendo. Você pode baixar então. Esse é o site. Você pode baixar ali. É... Ele chama Projeto Ares. E aí você baixa uma imagem. Grava no micro SD. Como você grava qualquer outra imagem. Eu usei ali o Ballet Nature. E... Funciona bem. Funciona bem. Eu gravei as imagens ali. Todas rodaram aí. Suficientemente bem. Joguei com meu controlezinho. Ele tava piscando. Mas não precisa rodar desse jeito. A forma como eu tô jogando aqui. É com o Dolphin. Instalado direto no Ubuntu. Da Jetson Nano. Instalei ele pelo... Pelo menu de software ali dele. Apareceu ali o Dolphin. Instalei e funcionou de primeira. Sem nenhuma gambiarra aí. Sem nenhuma necessidade especial. Outros jogos dá pra jogar? Cara, tentei instalar um... O Open Doom. Acho que é o Open Doom que tem ali também. Nesse menu do software. Que é o... Um tributo aí ao OpenStay 3D e ao Doom. Jogos também no meu tempo aí. Só que ele não funcionou. E aí tem essa coisa na Jetson Nano, tá? Pra vocês saberem assim, né? Tem... Um monte de software que aparece ali no menu, no catálogo de software dele. Mas você instala e... Ele diz que instalou, mas não funciona. Então... Isso acontece com outros pacotes também, né? O pessoal perguntou aí se eu já instalhei o ODS. Tô lutando. Talvez no próximo vídeo eu consiga. Mas por enquanto... A luta tem sido compilar e tal. Pra fazer ele funcionar. Não é tão fácil quanto é na Raspberry Pi, não. Minha impressão com a Jetson Nano tem sido essa. Esse... Sabor de Linux que criaram aí. Especificamente pra Jetson Nano. Pra esse chip dela, né? Eles fizeram até um... Um Linux específico. Tegra for Linux aí da NVIDIA. Ele tem umas peculiaridades assim. Que aí os pacotes não funcionam diretamente. Então assim, não é qualquer pacote pra... Processadores ARM que funciona nele. Tem algum macetezinho ali que de vez em quando... Você dá sorte, consegue. E as vezes não. Opa, opa. Parei a edição aí pra comentar uma outra forma de jogar. Que eu faço na Raspberry Pi. Que talvez vocês estejam curiosos pra saber se funciona na Jetson Nano. Com a Raspberry Pi, eu já fiz muito. Conectar, instalar o Parsec nela. Eu tenho o Parsec instalado aqui. E aí o Parsec é um cliente que você roda na sua maquinazinha menos potente. Como a Raspberry Pi. E você consegue fazer stream de um jogo que tá numa máquina Windows em outro lugar. Pra sua máquina outra. Que pode estar até na internet, né? Eles fazem propaganda que pode estar na internet, mas... Não sei não. Eu só testei na rede local. E funciona bem. Só que eu tentei instalar o Parsec na Jetson Nano. Nada feito. Outra forma que a gente poderia fazer em tese, né? Sendo isso aqui uma máquina que roda Linux. A gente poderia rodar o Steam. Nessa máquina que eu faço isso às vezes. Eu tenho o Steam pra Linux aqui. Às vezes minha filha tem um jogo lá na máquina dela. Que só roda no Windows. E aí eu quero jogar aqui. Eu faço o stream da máquina nela pra minha. E funciona bem. Só que na Jetson Nano. Não consegui instalar o Steam. Nem o Steam nem o Parsec são software livre, né? Então assim, o código é fechado. Então não tem nem a opção de tentar compilar. Como teria com outros softwares. Então a opção que restou aí. Se você quer muito jogar. Quer muito usar essa Jetson Nano pra jogar. São os emuladores mesmo. Tá bom? Então volta pro vídeo lá que tem outras coisinhas pra falar. Eu acho que se eu for escolher então assim. Ah, quero jogar usando a Jetson Nano. Qual é o jeito de jogar? Minha recomendação é você jogar jogos de Gamecube. Usando o Dolphin. Que você tá sossegado assim. Você tem uma performance que é razoável. Joguei aí um Zelda. The Twilight Princess. Também ficou bem. Dá pra jogar tranquilo assim, né? Depois que eu lembrei que eu já tinha jogado esse jogo. E aí no meio do jogo assim. Eu falei assim, eita, eu já vi isso antes. E aí larguei ele no meio. Mas dá pra jogar tranquilo. É... A experiência de jogar é bacana. Não foi pra isso que eu comprei, né? Essa bichinha, né? Então assim... Dei uma pausa aí nos outros projetos. Porque o pessoal tava perguntando muito de games na Jetson Nano. Mas... Você vê que eu já desinstalei a distribuição do projeto Ares, né? Que tem todos os emuladores. E voltei pro sistema operacional normal Ubuntu da Jetson Nano aí. Então... Vamos tentar de novo aí. Vou buscar... Vou atrás dos outros projetinhos aí com ela. E se vocês tiverem sugestões aí, recomendações. Bota aí nos comentários que a gente vai atrás disso depois. Beleza? Obrigado então galera. Até mais! Tchau! 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 Tchau!